A sexta etapa da temporada da Stock Car foi disputada na cidade de Cascavel, no Paraná. E terminou com a vitória do piloto Márcio Gomes com a prova em bandeira vermelha. O resultado acirrou ainda mais as disputas da competição. A quinta vitória na carreira de Marcos Gomes foi sem dúvida alguma a mais difícil de todas. Na manhã do último domingo, no autódromo de Cascavel, o filho do tetracampeão Paulo Gomes venceu praticamente de ponta a ponta a sexta etapa da Stock Car. Ele largou na pole, aproveitou bem o acerto de seu carro para a pista molhada e, no pódio, chorou de emoção por voltar a festejar um resultado importante. A corrida com chuva teve largada com o safety car, o que acalmou os ânimos dos pilotos e evitou problemas nas duas primeiras voltas. No entanto, o acidente de Felipe Lapena, na 18ª passagem, obrigou a entrada do carro de segurança. No final, depois de outro acidente, agora com Daniel Serra, a direção da prova encerrou a corrida com bandeira vermelha e valeu a classificação da volta anterior. Com isso, mesmo com a batida, Serra ainda terminou na 5ª colocação. Outros destaques foram o segundo colocado, Júlio Campos, o terceiro, Ricardo Esperafico, ambos paranaenses e o quarto, Diego Nunes. Ricardo Maurício, que largou no 16º lugar, terminou em 6º e reassumiu a liderança da Stock Car. O pentacampeão Cacá Bueno saiu na 23ª posição, ficou em 11º e caiu do 1º para o 3º posto na competição. Daniel Serra reassumiu a vice-liderança. Agora, completada exatamente a metade do campeonato, Ricardo lidera com 111 pontos, seguido por Serra com 110 e Cacá com 107. Legenda Adriana Zanotto